essa praia é uma praia de passagem pela rua você pode estar passando aqui de carro de moto de bicicleta de skate a pé do jeito que você quiser e aqui do lado tem muitos aqui é uma praia de passagem dos barcos é uma praia muito interessante aqui eles param por um motivo já vou contar pra vocês e no final dessa praia tem um segredo ali é muito interessante e daqui a pouco eu vou contar pra vocês também estamos em ilha bela litoral norte de são paulo sou praia na areia hoje em siriúba praia do siriúba essa praia é bem legal viu é uma praia de passagem não é uma praia que fica muito cheia porque não tem onde você estacionar então tenha umas três ruas linhas aqui pra você estacionar então a praia fica um pouco vazia é uma praia relativamente grande tem um serviço aqui bacana ea gente está aqui no canto esquerdo e olha que lugar legal a praia tá bem tranquila não fica muito mais cheio que isso aqui tem duas quadras que você pode jogar futebol e essa quadra é do futebol e dos amigos então pra jogar ou você é amigo ou você vira amigo e é muito fácil que os caras são muito gente boa rapaziada local aqui você pode jogar seu futebol pode jogar o vôlei e olha que bacana aqui por exemplo a gente tá quase no final da tarde o sol ele tá iluminando essa faixa do mar e olha que lugar perfeito você fazer seu esporte sentar ali nos troncos de árvore bater um papo com a rapaziada com seus amigos de frente pra esse mar maravilhoso e pra esse ver o vapor do sol lindo essa aqui é siriúba vale a pena essa experiência nesse cantinho aqui da praia e 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 siriúba não deixa de ser especial assim como todas as outras praias aqui de ilha bela hoje tá um dia incrível aqui nós estamos começando o inverno tá um sol tem gente na água água não tá muito agradável mas tá tranquilo aqui a gente tá de frente por um pôr do sol maravilhoso e uma coisa muito especial aqui da praia de siriúba é para você que tem um barco você vem de barco você vai apontar aqui de frente para o restaurante o restaurante tem um serviço que ele vai de bote até você e se você fizer o pedido antes ele traz uma comida maravilhosa e você vai se alimentar ali no seu barquinho ou ele vem com você de bote leva você até o restaurante aí lá você almoça bate-papo dorme bebe bom capaz o que quiser depois você volta o seu barquinho que você volta para o seu destino a praia de siriúba vai te atender muito bem nisso também e olha como a praia de siriúba especial no final dela do lado direito você vai pegar uma trilha e vai chegar aqui nessa praia é uma praia pequena uma faixa de areia de aproximadamente uns 100 metros muito agradável aqui você tem uma sombra que é um chapéu de sol tem umas pedras aqui na frente agora olha que legal aqui nós estamos no começo do inverno deve estar uns 27 graus a água está agradável e nós estamos de frente para o pôr do sol aqui é um lugar muito bonito vale a pena você visitar traz seus amigos traz sua família ou vem sozinho se você quiser essa experiência você vai viver em siriúba ilha bela e isso é sobraia